Louvamos e bendizemos, nós vos agradecemos pela vida e o testemunho de Benigna, que preferiu morrer para não cometer pecado, oferecendo-vos sua vida em plena adolescência, defendendo sua pureza e sua virgindade. Hoje pedimos-vos humildemente, se for do vosso agrado, alcançarmos a graça de ver essa vossa serva piedificada e elevada a honra dos altares. Que os nossos adolescentes e jovens sejam imitadores de suas heroicas virtudes, fortes na fé e na esperança, a exemplo de Benigna. Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Rainha dos Mártires e das Virgens, intercedei por nós, como nossa advogada, junto a Deus Trindade, para que a vossa filha Benigna possa merecer o reconhecimento de santidade. Amém. Os homens rezam o Pai Nosso a primeira parte, comigo, e as mulheres rezam a segunda, assim também a Ave Maria. Os homens, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mulheres, por nós, Pai Nosso que estás nos céus, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Homens, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, apagai-nos as vossas ofensas, por nós, por nós, por nós, por nós, juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, com esta oração e com esta disposição...